Olha aí pessoal, quem estiver passando por aqui pelo sopé do Monte Serrat vai poder curtir uma nova opção de arte urbana. O pessoal do grupo Opni, os artistas Val, Pony e Todd estão fazendo uma obra aberta aqui ao público e que vai estar concluída nesse sábado. É o quadro negro do Monte Serrat. Então quem passa por aqui, a galera que vai passear de bonde também, também vai passar bem em frente a essa obra que é maravilhosa. São aí por volta de 30 metros de grafite e que conta um pouco da história do Monte Serrat. É a arte urbana tomando conta de Santos. Tchau. Tchau.